Bom, internautas, aqui está o técnico do Havaí, novo treinador do Leão da Ilha, Alberto Valentim. Estamos aqui no Águas Mornas Palace Hotel, reduto havaiano de concentração da intertemporada, para esse bate-papo, para a gente conhecer um pouco mais do que pensa Alberto Valentim. Seja bem-vindo a Florianópolis e que tenha vida longa, né? Olá, obrigado, é um prazer falar com você, espero fazer um ótimo trabalho aqui, cumprir bem esses meses, essas 29 partidas que a gente tem aí. É um desafio grande, mas que está totalmente em nossas mãos. Já tivesse um desafio maior em outro clube? Não, esse é um desafio grande, um desafio diferente, o ano passado foi um desafio enorme também com o Vasco. Eu tive um desafio enorme também no Palmeiras, nos 11 jogos que nós fomos vice-campeões, mas desafios diferentes. O do Botafogo também, quando eu cheguei, a equipe não estava bem, tinha acabado de perder a saída da Copa do Brasil precocemente, sem ir para a final da Taça Guanabara e fomos campeões. Então, são objetivos diferentes que agora nós teremos que conquistar aqui. Todo auxiliar quer ser treinador? Alguns não. Eu sempre desejei e sempre fui muito aberto e muito transparente com os treinadores com quem eu trabalhei. Eu sabia que era um processo que eu tinha que passar, eu quis passar, né? Para o aprendizado, para reforçar as minhas ideias, para eu, enfim, um dia estar preparado e soube bem aproveitar essa fase que eu tive de auxiliar, que ela foi muito importante para mim. Então, alguns querem e planejam por alguns anos e outros preferem ficar sempre como auxiliares e fazem muito bem essa função também. Você se sentiu melhor de auxiliar para técnico quando esteve aonde? Palmeiras? Foi uma grande escola? Primeiro foi no Atlético Paranaense, que lá foi muito importante para mim também. Eu fiquei quase um ano e meio com objetivos diferentes. Nós tivemos... Eu cheguei no Atlético em 2012, o time estava na Série B, com uma distância enorme para o G4. E o Ricardo Drubes, que depois fez uma campanha excepcional, nós subimos a equipe. O ano de 2013 já foi um ano pegando desde o início mesmo, de pré-temporada. E conquistamos um resultado importantíssimo para o clube na época. Fomos vice-campeões da Copa do Brasil. Depois, nós ficamos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ali foi um período importantíssimo. Depois veio o Palmeiras, e todo mundo já sabe também, eu falei algumas e algumas vezes nas minhas oportunidades, que foi um clube muito importante para mim ali. Eu fiquei quase quatro anos, peguei seis treinadores e aprendi muito também. Foi um período primordial para que eu continue aprendendo. Lógico que vai ser assim daqui a 20 anos também. Mas para essa primeira etapa, essa mudança de auxiliar para treinador, que é muito diferente, foi importantíssimo. Quando o Havaí te procurou, eu sei, você falou, revelou que o Geninho também te ligou, de forma educada e ética. Você pensou quantas vezes em aceitar o desafio? Bom, foi rápido. Foi um domingo, eu tinha que acabar de dar uma corrida. Tocou meu telefone, conversei com o Geninho a respeito. Até falei para ele, ele pode falar isso para vocês depois. Eu falei, cara, pensa bem, analisa bem. Agora você vai ter um tempo para treinar, um período para você organizar da sua forma. Ele falou, não, vai ser um período bom para o treinador novo chegar para ter esse tempo. E esse foi um dos motivos. Eu não sei, sinceramente, precisar quantas vezes eu pensei. Mas um dos motivos importantes para eu decidir vir, além das outras coisas muito boas que o Geninho me passou, foi o fato de estar podendo estar aqui com os jogadores, aproveitando esse período de nos conhecermos melhor. Aliás, aqui em Águas Mornas hoje, dez dias, né? Ou menos, mas assim, de intertemporada, dez dias, não é isso? É, eu fiz uma conta que é importante o jogador, até para o jogador, para passar bem para o jogador. Nós teremos sessões de treinamento de campo, dezenove. Dezenove sessões. Então eu acho um número importante, que vai dar para a gente se conhecer bem. Eu os cobrar, né, depois daquilo que a gente está treinando. E eles têm comprado muito a ideia, estou gostando muito desses primeiros dias. Ontem bateu uma semana de treino mesmo meu, que começou a partir de terça-feira. Ou seja, sete dias aí inteiros. E eu gostei muito daquilo que eu estou vendo a equipe evoluir, dentro daquilo que eu quero, das minhas ideias. E, repito, eles têm comprado muito essa forma que eu estou propondo para eles. Existe sorte, existe trabalho, e o que acontece no jogo é porque treinou, ou às vezes não treina e dá certo no jogo. O que você pensa sobre isso? Eu acredito na boa sorte. Tem um livro que é excepcional, que chama Boa Sorte. Eu recomendo a todos. E tudo, uma coisa que eu falo, e vocês vão me ouvir falar sempre isso, e eu passo para os jogadores. Tudo aquilo que nós fizermos no jogo vai ter sido treinado. Tudo, nós não vamos deixar passar nada. Eu sou muito detalhista em tudo, seja na fase defensiva, na fase ofensiva. Nós vamos estar treinados. O jogador vai saber onde se posicionar, quais são as nossas ideias, quais são os nossos conceitos. Repito, defensivo e ofensivo. E nós vamos procurar repeti-los muitas vezes nos jogos. Agora, algumas coisas vão fugir um pouquinho, porque o futebol te reserva isso. Algumas coisas que você não treinou acabam saindo de positivo e negativo também. Você gosta de coletivo? Não, eu uso alguns treinos mais reduzidos, transformados depois em uma dimensão oficial, com táticos, mas não aquele confronto mesmo de um titular em reserva, 11 contra 11, em uma dimensão oficial de campo. No que você é bom, no passar para os jogadores, o que você aprendeu ao longo da experiência, não só como atleta, como interino, auxiliar e depois técnico, estudar o adversário. Qual é a sua maior virtude? Olha, o que eu procuro passar para os jogadores... A minha maior virtude, eu falo sempre, é estar muito atento e aprendendo e pegando com tudo. A todo momento eu estou muito atento a isso, eu não deixo passar nada, para depois eu refletir e ver que aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode tirar ou incluir dentro da nossa rotina aqui. Mas o que eu procuro passar para os jogadores, a gente não pode fugir da realidade do jogo. Todos os treinos a gente procura fazer uma competição, tem que ter uma competitividade entre nós enorme. Tudo que nós formos treinar, nós estamos direcionando para o jogo. A gente não pode fugir disso, seja numa posse de bola, seja num jogo reduzido, seja num trabalho de finalização, seja num trabalho de um complemento defensivo. Tudo nós estamos direcionando para nos aproximarmos mais à realidade do jogo. É assim que eu trabalho. Certa vez foi perguntado para o Leão que nota ele daria para o time. Ele deu três na segunda-feira e ele foi demitido, obviamente. Você gostaria de dar alguma nota para o que viu até agora, pelo que trabalhou até agora em campo? Olha, os jogadores sabem, nós tivemos uma conversa muito franca que nós precisamos melhorar. A tabela nos mostra isso. Agora eu posso te afirmar que nós vamos fazer esse retorno de 29 partidos um Havaí diferente, um Havaí muito competitivo, um Havaí com equilíbrio, um Havaí sabendo das dificuldades que nós teremos, um Havaí muito nós, foi um termo que eu usei para eles, não vai ter um eu, não pode ter vaidade, tem que ser um grupo unido para nós, lá na frente, merecermos uma nota que vai servir para que nós estejamos na Série A. Você fez aquela tradicional, o treinador fazer, numeração na planilha, ganha aqui, perde ali, ou você fez em mini-metas desses jogos que faltarão? Não. A meta nossa única e exclusiva agora é o Fortaleza. Nós não podemos pensar de maneira alguma, eu não falo nem no Goiás, que será o nosso segundo adversário na retomada, mas nós não podemos pensar nem no domingo. Você faz então jogo a jogo? Nós vamos fazer de jogo a jogo. A gente tem que pensar únicos, exclusivamente no sábado, dia 13, às 17 horas, e aí sim, depois com o árbitro, terminar a partida. Espero que a gente tenha sucesso, por tudo aquilo que nós estamos trabalhando, depois sim, a gente começar a pensar na próxima partida. Não sei se o Douglas vai ser titular, vai soltar mais o Douglas. Como vai ser o Havaí? Ou vai ser também o Havaí, dependendo do adversário? Isso não vai fugir nunca. Primeiro, características que eu estou vendo deles, que eles estão me passando nos treinos, eu já falei, já avisei, foi assim nas equipes anteriores que eu tive também, eu levo para o jogo muito aquilo que eu estou vendo nos treinos. O desenho, lógico, que nós vamos fazer o equilíbrio daquilo que nós temos de melhor, mas obedecendo muito as características do adversário também. Então, só mais lá na frente que vocês vão saber qual será o nosso desenho. Misterioso, Alberto Valentim. Tens o time pronto? Em relação aos 11 que vão começar? Não. Está longe. Quais seriam as dúvidas? Não, eu não costumo, vou te chamar de semana cheia, eu não costumo treinar titular e reserva a semana, os dias dos treinos. Eu vou fazendo isso antivéspera, véspera de jogo. Eu procuro equilibrar muito, fazer com que um individual me mostre depois o que eu posso colocar no coletivo. O coletivo, que eu digo, são os setores. Então, eu estou ainda quebrando cabeça, quais serão os 11 que vão começar. E é muito importante a gente lembrar que aqui no Brasil a gente esquece um pouco que aqueles jogadores que irão para o banco automaticamente, aqueles três que poderão entrar, serão muito importantes e às vezes mais importantes daqueles que começaram. Se você pegar um histórico aí de jogadores que mudaram uma partida entrando no segundo tempo, então os jogadores têm que entender isso. O Brasil precisa entender isso. A Europa está um pouquinho mais na frente em relação a isso que não é demérito nenhum o jogador não começar jogando. Você pediu jogadores como Bruno Sávio e Richard Franco? Foi um pedido meu no sentido de nós olharmos, analisarmos e depois chegarmos no consenso, que seria uma opção positiva para o nosso grupo nos fortalecer. Pedisse mais alguém que ainda não veio? A gente estava olhando algumas posições. Eu sempre falo e a gente tem que obedecer muito, e é uma política nossa, do nosso presidente, muito bem feita, de trabalharmos com a realidade do clube, financeira do clube. Tens um jogador no elenco muito bom, acabou de chegar, que é o Gustavo Ferrares. Você já conhecia ele, evidente? Sim, um jogador que eu conhecia, do nosso rival aqui, trabalhou no Botafogo também. Está agora para o nosso lado aí, para nos ajudar, colocar toda essa qualidade para nos ajudar a fazer com que lá no final sejamos na Série A. Já estás aqui há 10 dias, vem a estreia, antes teve o contato e você pensou, que grupo que eu estou pegando? Agora já, no momento, o grupo é bom, o grupo vai render mais, vendo pessoalmente, trabalhando, o que dizer ao torcedor? Antes de ter esse contato próximo, o Geninho já tinha me passado, só coisas boas. Em relação ao perfil de trabalho, é um grupo que gosta de trabalhar, agora nós precisamos crescer a cada dia. Eu falo para eles, e eu já falei, que seja pouco. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas a gente tem que estar sempre em uma crescente para nós chegarmos àquilo que nós vamos precisar, que vai ser um equilíbrio muito grande de repetirmos boas atuações para lá no final a gente estar alcançando o que a gente quer. Verdade que você já traz de casa equipamentos para trabalho, você já é um treinador preparado e até diferenciado dos demais? Eu gosto, por exemplo, eu trouxe para cá o drone, que a gente filma todos os nossos treinos e eu passo para os jogadores, ali fica uma leitura mais fácil para eles verem, não somente corrigir erros, mas eu falo muito para repetirmos coisas boas que nós estamos fazendo. As minhas faixas, que nós trabalhamos com, nós temos os nossos padrões de tamanho, seja ele no 6, 7, 8, 9, 10 contra 10, a gente tem o nosso tamanho. E as coisinhas que eu pedi para todo o pessoal aqui da Comissão Técnica Fixa, que hoje é um trabalho que o futebol hoje exige, todas as ferramentas que a gente precisa. Quando eu falei que viria te entrevistar, permiti que alguns torcedores perguntassem, eu vou repassar só quatro perguntinhas rápidas. Você vai exigir jogadores nível Série A? Uma das perguntas de um torcedor. Nós vamos procurar trabalhar com aquilo que a gente acha que tem de melhor no mercado, mas nós temos que sempre entender e respeitar é a condição financeira do clube. E o presidente bate muito nessa tecla para não fazermos loucura para lá na frente nós estarmos com um rombo financeiro que depois o clube não consiga ressarcir e segurar. Então, dentro de uma realidade, nós vamos procurar trazer jogadores nível que possam nos ajudar a ficar, a nos mantermos na Série A. Que esquema tático você gosta, principalmente em casa ou fora, ou se ele é único? Olha, eu tenho um pouco mais de 100 partidas na Série A, nesses clubes que eu passei. Eu giro, já falei até na minha primeira entrevista que eu dei aqui na minha apresentação, eu giro em torno de um 4-3-3, um 4-2-3-1, um 4-4-2, variando um pouquinho o losango. Então, dentro dessa aí, formando mais uma linha de quatro é a que eu trabalho mais. Amanhã não quer dizer que eu não possa fazer uma linha de três também, mas obedecendo mais essa primeira linha de quatro e lá na frente a gente vai mudando um pouquinho o desenho. Mais uma pergunta de um torcedor. Você veio para o Havaí por acreditar no potencial do elenco ou para a satisfação do seu projeto pessoal, profissional, como técnico? É um conjunto de coisas. Eu vim para um desafio grande pessoal, mas sabendo que para tudo acontecer da melhor maneira possível, eu tinha que ter a certeza que eu vou encontrar um grupo que vai comprar minha ideia, que a diretoria vai estar junto, que o nosso torcedor vai estar junto. Então, esse conjunto aí para todos nós, como eu falei, nós, não eu, conquistarmos o objetivo, que é o mais importante. Algum projeto em especial para o Douglas? Douglas. Não, o Douglas, a única coisa muito importante que a gente está aproveitando, isso serve para mim, para os jogadores me conhecerem, mas muito importante para o Douglas também porque, além de ser um jogador de qualidade, um jogador de maior qualidade técnica da nossa equipe, é o período que ele está tendo de treinamento, porque é um jogador que veio de lesão. Então, quando você faz uma base boa de treinamentos, a gente faz, seja no campo, com a parte da fisiologia, de academia, enfim, isso ele está fazendo uma base muito boa para depois pegar aí a sequência de jogos que vai ser longa. Já falou com o grupo sobre o Fortaleza? O que você sabe sobre o Fortaleza? Nós estamos pegando todas as informações do Fortaleza, nós estamos montando primeiro uma base nossa, um ponto de partida nosso, e agora a gente vai passando, cada dia que vai se aproximando mais da realidade, do dia do jogo, nós vamos passando todas as informações dos jogadores, vão estar cobertos de informações individuais, coletivas, do nosso próximo adversário. Se você pudesse pedir alguma coisa assim muito importante de momento agora, o que você pediria? Que Deus nos dê saúde para que eu possa contar com todos os jogadores que estão treinando aqui, porque eu tenho certeza que a resposta vai ser forte. Uma vitória lá contra o Fortaleza, na tua arrancada, seria fantástica, né? A gente vai trabalhar muito para vencer esse jogo. Do outro lado tem um adversário, tem um treinador espetacular, vai ser um, nós vamos estar preparados para saber sofrer, é um outro termo que eu uso sempre, mas nós vamos, nós estamos trabalhando dia a dia, e eu faço os jogadores lembrarem disso, a cada sessão de treino, para que nós treinemos para vencer o jogo. Eu não tenho estatística, mas falei com alguns jogadores do elenco que eu tenho intimidade, cinco, seis, todos falaram sobre você em relação a positivismo, que você é um técnico diferenciado, jovem, apresenta coisas novas que eles não viram ainda aqui no Havaí, isso te anima, te deixa mais contente para seguir aí essa caminhada? Eu fico muito feliz quando eu consigo passar algumas informações para os jogadores, para eles melhorarem. Eu sempre falo que tudo aquilo que eu peço, seja individual e no coletivo, os setores que eu vou pedindo para eles a cada dia, a cada treino, eu sempre procuro lembrá-los que é tudo para eles. Nós temos certas regras nos treinos, é uma outra coisa que eu falo para eles também, tudo aquilo de regras que nós estamos implantando no treinamento, todos os meus pedidos, todos os detalhes, não são para mim, são para eles que automaticamente depois virão em meu benefício, mas é tudo para ajudá-los. E eu os lembro sempre disso e quero que eles reflitam bem, porque essas coisas serão todas para eles. Uma mensagem para a Nação Azurra, muita gente vai aguardar para te conhecer melhor, outros já sabem de históricos de clubes, mas eu penso que lá no Vasco, no Botafogo, no Palmeiras foi uma coisa, aqui é outra, você está começando um trabalho. Um torcedor, por exemplo, na internet comentou comigo que, ah, no Vasco o Alberto Valentim tem forma de retranqueiro. Lá no Vasco é o Vasco, aqui eu acho que é vida nova, né? É, posso responder rapidamente, não é me defender, mas é só lembrar, o Vasco nós tínhamos no Campeonato Carioca, no ano passado nós sofremos um pouco, o time lutando para não cair, eu com pouco tempo de trabalho, e eu estou aqui para melhorar cada dia mais, mas que no Vasco esse ano nós tínhamos, por bom tempo do Campeonato, maior número de finalizações, nós fomos campeões da Taça Guanabara, não só invicto, mas com 100%, um time retranqueiro para vencer todos os jogos não é fácil, nós estamos falando de vencer clássicos também, onde eu fui perder dois clássicos somente, mesmo do ano passado, só para o Flamengo na final do Campeonato Carioca, então eu acho que não é um perfil, e o torcedor havaiano vai ver que não é um perfil de time retranqueiro, vai ser um time muito equilibrado que vai procurar vencer todos os jogos, seja ele contra equipes que estão com menos pontos na tabela, mas aqueles lá na frente também. Na camisa da comissão técnica vai ter o AV, que é a tua marca de Alberto Valentim? Meu amigo Carlos Alberto já está providenciando tudo ali para que... Eu falo que eu preciso representar bem o clube, eu preciso representar bem a instituição, o Havaí, e o meu material de trabalho no dia do jogo vai levar as coisas do Havaí com certeza. Então por favor, para aquele torcedor que está ali, que está querendo acreditar em você, querendo acreditar no Havaí que é a lanterna hoje, o que dizer para ele? Que a gente vai trabalhar muito forte, que os jogadores estão se empenhando ao máximo, aqui não tem brincadeira, os jogadores não têm conversinha afiada para os jogadores, aqui é um ambiente de muita sinceridade e transparência, e nós vamos fazer de tudo, nós vamos deixar tudo no campo, aquilo que nós queremos, que é fazer com que a Série A continue na próxima temporada para o Havaí. Obrigado pela entrevista, prazer em te conhecer, conta comigo. Obrigado, um abraço. Alberto Valentim, técnico do Leão.